Olá, muito boa tarde! Segunda-feira, 14 de agosto de 2003, estamos de volta no Jornal do Meio-Dia. Uma boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pelas mais diversas plataformas da nossa Onda Oeste. E nós continuamos acompanhando aquele caso do menor de 14 anos que está apreendido na casa do menor em Passos. Ele foi apreendido na semana passada pela Polícia Civil da cidade. Ele cometia crimes de estupro virtual praticado na internet contra crianças, pelo menos três vítimas foram desvendadas, descobertas pela Polícia Civil, sendo uma delas de juiz de fora e duas de Passos. O que esse cara fazia? O que esse menino fazia? Esse menor fazia? Ele ordenava que elas criassem, que essas crianças, que ele tinha contato pela internet, pelas redes sociais, fizessem a produção de vídeos de conteúdo sexual, utilizando até objetos da forma que ele bem entendesse, essas crianças obedeciam esse menor, faziam esses vídeos e depois ele usava esse mesmo vídeo para poder fazer suborno, chantagem com essas crianças, ameaçando as vítimas de exposição, tanto na família quanto nos amigos, enfim. Nós ouvimos com exclusividade a Polícia Civil e a delegada Mariana, que acompanha esse caso, ela falou com a imprensa, ela falou com o portal gmais.com.br e a gente traz aqui com exclusividade para a Onda Oeste essa entrevista da delegada. Em relação ao caso referente ao ato infracional, análogo ao crime de estupro virtual, o adolescente que praticou tal ato infracional encontra-se internado, foi deferida a internação provisória dele. Além de duas vítimas aqui da cidade de Passos, nós conseguimos localizar mais duas vítimas do estado de São Paulo e uma vítima de uma cidade próxima à Juiz de Fora também. Então, até o momento, nós conseguimos identificar e qualificar cinco vítimas do adolescente. Ele tinha o mesmo modus operandi em relação a todas, começava a extorquir crianças e adolescentes, porque as idades eram variadas, a que mandassem fotos e vídeos, todas de cunho sexual e nos modos do que ele determinava, de forma geralmente muito perversa. Até o momento, então, ele encontra-se internado provisoriamente e foram identificadas cinco vítimas pela Polícia Civil de Minas Gerais. Então, você acaba de acompanhar aí as atualizações feitas pela delegada de Polícia Civil, a doutora Mariana, com exclusividade para o portal gmais.com.br. Nós estamos trazendo aqui em primeira mão para a Onda Oeste, para o Jornal do Meio Dia. A gente continua acompanhando esse caso. Mais alguma consideração, delegada? As investigações continuam, com a finalidade de verificar se ele faz parte de alguma organização maior, com a finalidade de verificar se ele compartilhava essas fotos com outras pessoas, ou em alguns grupos, é evidente que a gente sabe que existem grupos com essa finalidade exclusiva de compartilhar conteúdo referente à pornografia infantil. As investigações continuam, os aparelhos tecnológicos do adolescente foram apreendidos e estão na perícia.